1, 2 Eu acabei de executar essa música a 88. Esse andamento eu trabalho ele com todas as meninas que fazem teste para a congregação. Então, eu não vejo necessidade de tocar mais rápido do que isso, porque os alunos acabam ficando nervosos, acabam esbarrando nas notas e sai uma coisa horrorosa. Então, esse é um andamento que eu diria que seria o máximo que eu pego aqui com as minhas alunas. Tenho trabalhado assim há anos e sempre tem dado certo. Aqui nós temos a clave de Fá, essas notas novas, para quem não conhece, precisa decorar porque tem ela na música. Esse exercício aqui precisa ser muito bem treinado. Está escrito aqui, exercícios de cestas destacadas para a mão direita. Ou seja, isso daqui vai aparecer em vários momentos aqui na música. Então, precisa estar bem treinado para poder sair com perfeição. Eu uso o dedo número 1 e o dedo número 5. Aqui de vermelho eu coloquei as dinâmicas. Então, preste atenção para trabalhar isso daqui no pedal de expressão. Nós temos aqui a fórmula de compasso 2 por 4. Então, aqui embaixo eu coloquei a contagem 1 para essas duas aqui. Eu falo 1, nessas outras duas semicolcheias eu falo E. 1 E, 2 E. 1 E, 2 E. Então, aqui está a contagem. Aqui nós temos o estacato, que seriam as cestas destacadas. Então, já começa aqui. Um D de deslocamento, porque a mão está no Fá e no Ré, vai ter que tirar do lugar para vir para o Si e para o Sol. E assim por diante. Continua. Quando chego aqui, tenho outro deslocamento na mão direita e a mão esquerda mudança. Aqui finaliza. Mas nós temos o quê? Essa barrinha aqui, que é o sinal de repetição. Ou seja, tem que fazer duas vezes esse sistema. E aqui em cima também eu circulei, mas aqui é uma barra dupla. Indicando a mudança de um trecho musical para o outro. Aqui nós temos essa nota que é presa, porque ela vale dois tempos. Tem que segurar. Aqui embaixo eu fiz uma seta indicando que essa nota aqui tem órgão que não tem. Então, lá no órgão eu vou estar explicando para vocês como vocês deverão fazer. No caso, no órgão que não tem, oitavo acima. No órgão que tem, a gente tem que fazer. Mas aí eu vou estar explicando detalhadamente esse trecho aqui. Por exemplo, aqui esse Mi eu tenho no órgão, que é essa nota aqui. Aí vem essa outra nota aqui, que é o Fá, que eu tenho aqui. E aqui vem o Dó, que é essa última nota aqui. Então, nesse órgão eu consigo fazer, porque eu tenho essas teclas aqui a mais. Agora, se o órgão for menor, não tem como. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, ó, esse órgão, ele é menor. Como que eu vou executar essa nota? Esse Mi com o Mi de cima. E aí, esse Fá, eu não vou pegar esse Fá que eu tenho. Eu vou continuar aqui, porque tem que dar um salto muito grande. Então, eu vou tocar o Mi aqui, oitavo acima. Pego esse Fá nessa região aqui. E esse Dó, esse daqui. Quando eu chegar nesse daqui, que eu tenho essa mudança, eu vou continuar no mesmo Dó. E aí, vida que segue. Porque essa notinha aqui, vocês têm aqui embaixo. Então, para quem tem um órgão menor, é essa procedência. Depois eu vou tocar no meu, eu vou mostrar como fica. Porque, infelizmente, esse meu órguinho velho aqui, ele parou de funcionar. Esse órgão aqui é uma longa história. Eu ganhei ele em 1993. E quando foi no ano de 2011, eu parei de usá-lo. Porque ele deu problema, não teve mais conserto. Aí, Deus preparou o Tokai T1. Mas eu guardo ele, porque é minha relíquia. Agora, eles executaram o passo a passo dessa lição. No princípio, eu vou fazer somente o exercício. Então, vocês vão fazer isso aqui. Vai trabalhar isso lentamente. Trabalhe bastante. Até sair mais. Fica trabalhando isso. Porque essa abertura da sexta, você não pode nem abrir demais a mão. Se não pega uma sétima esbar. Ou pega uma quinta sem fechar a mão. Tem que ser uma sexta. Agora, a mãozinha direita. A 55. 1, 2. 1, 2. E, 2. E, 1. E, 2. E, 1. E, 2. E, 1. E, 2. E, 2. E sendo em tornela. Ok? Então, essa mão direita. 55. Se achar muito rápido, eu coloco 50, 40, o que for necessário. Tem que sair isso bem articulado para poder chegar depois no 88. Então, até chegar no 88, é gradativo. Não adianta querer já fazer o ângulo de cara que vai atropelar. Vai ficar um horror. Mão esquerda. 1, 2. 1, 2. 1, 2. E, 2. 1 e, 2. E, 2. 1 e, 2. E, 2. 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E. Observe que aqui nesse órgão eu tenho, que nem eu expliquei no exercício anterior, o Dó aqui de baixo, eu tenho esse Mi. Num órgão que não tenha, o que vai acontecer? Não vai ter como vocês tocarem isso daqui. O órgão que começa no Fá, certo? Foi o que eu expliquei agora há pouco. Então, vou colocar uma lapiseira aqui para representar. Eu não tenho essas três réias, então eu vou me virar. Eu não tenho isso. Então, eu vou pegar aqui, fazer só a mão esquerda de novo. 1, 2, ó. Vou pegar esse Mi. Mi, 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 Fá. E esse Dó. Mantenha o Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aí volta para o Sol normal. Deu para entender como é que é? Então, quem não tem, vai subir uma oitava, certo? Esses três compassos só que vai sofrer essa alteração. E o restante vai tocar normal. Agora, as duas mãozinhas juntas. Observem que para tocar as duas mãos juntas, essas mãos têm que estar bem articuladas, para a mão direita, sem esbarrar a mão esquerda, para depois vocês juntarem. Então, agora nós vamos tocar com as duas mãozinhas. Se for necessário, diminua mais ainda a velocidade. O importante é sair perfeito e depois vai aumentando. Então, vamos lá. 1, 2. 1, E, 2, E. 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 E aí vocês fazem o Vitor Nel. A aulinha de hoje é essa. Desejo para vocês bom estudo e que Deus abençoe. A aulinha de hoje é essa. 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 Obrigado.